Nesse sábado teremos a grande final da Série D 2023, o jogo derradeiro, quem vencer é campeão. Ferroviária do Ceará e a Ferroviária de São Paulo, dois times de tradição, estão disputando esse título. Vamos ver quanto foi esse jogo, né, a primeira partida que já aconteceu entre eles, e saber o que cada time precisa fazer pra levantar essa taça. Então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos! O meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol, igual a você. Tu acaba de chegar no Torcedorismo, um canal que eu criei pra falar sobre os times de todo o nosso país, beleza? Porque eu acho que o futebol é muito maior no Brasil do que só os times da Série A. Lógico que aqui eu falo sobre a Série A também, né, mas todos os times têm o mesmo espaço, então se você não tá inscrito ainda e se você ama o futebol brasileiro, se inscreve agora e já deixa essa curtida no vídeo. Galera, a Série D nesse ano foi muito surpreendente, né, tivemos muitos times chegando em posições que a gente não esperava, né, o Maranhão foi uma grande surpresa nessa competição, né, poderia quase que o Maranhão subiu eliminando o grande favorito que é o Ferroviário, né, então a Série D já subiu seus quatro times, né, subiu então o Caxias, subiu o Atletique, subiu a Ferroviária e o Ferroviário. Ferroviária que eliminou o Atlético na semifinal, Ferroviário que eliminou o Caxias e eles estão disputando essa taça de uma competição nacional, beleza? O primeiro jogo entre Ferroviária e Ferroviária aconteceu lá em São Paulo e o jogo foi muito disputado, né, e o Ferroviário, mesmo jogando fora de casa, foi melhor que a Ferroviária, tá, principalmente no primeiro tempo, né, o time mandou nas ações, no segundo tempo a Ferroviária conseguiu reverter um pouco, né, esse momento do jogo, poderia ter aberto o placar também, foi um jogo bastante equilibrado, demonstrou que assim, é uma final muito difícil da gente determinar um favorito, né, antes desse primeiro jogo, eu coloquei favoritismo pra levantar a taça na Ferroviária, né, fui contra a maioria da opinião pública que acha que é o Ferroviário, e sim, o Ferroviário tem um time excelente, cara, o Ferroviário chega nesse jogo derradeiro, o último jogo da Série D desse ano, cara, invicto, cara, tá, invicto na competição, não perdeu nenhum jogo, ninguém derrotou o Ferroviário, então assim, é um grande time, tá, é um time que já é campeão da Série D, né, ganhou lá em 2018, então vai tentar o bicampeonato da Série D hoje, amanhã, na verdade, né, sábado, eu tô lançando esse vídeo hoje na sexta-feira, tô certo, tô aqui meio maluco, né, e nesse jogo, né, nessa final em 2018, né, quando o Ferroviário conquistou a sua primeira taça da Série D, foi numa final contra o 13, e foi pegando por 3x0 o primeiro jogo, depois perdeu por 1x0 o segundo, e acabou levantando a taça, tá, cara, a Ferroviária, a Ferroviária também chega muito bem pra esse último jogo, é um time que está invicto no mata-mata, né, tem o melhor aproveitamento do mata-mata, fez mais pontos até do que o Ferroviário, venceu muitos jogos nesse mata-mata, e vai tentar o seu primeiro título nacional na sua história, a Ferroviária nunca conquistou nenhum título nacional, teve a oportunidade em 1994, quando chegou na final da Série C, mas acabou perdendo aquela final pro novo Horizontino, então, muitos anos depois, né, quase 30 anos depois, né, 29 anos depois, a Ferroviária vai tentar de novo a conquista do seu primeiro título nacional. Pra esse jogo, cara, se eu coloquei a Ferroviária antes dos dois jogos acontecerem, eu coloquei a Ferroviária como favorita, agora, eu acho que o Ferroviário, podendo decidir dentro de casa, esse jogo vai ser no Presidente Vargas, provavelmente estará lotado, né, vai estar ali entre 10 e 15 mil pessoas nesse estádio lá, o Presidente Vargas lá em Fortaleza, agora, o favoritismo, como o Ferroviário conseguiu trazer um 0x0 do primeiro jogo, trouxe o empate, agora, dentro de casa, o Ferroviário se tornou o favorito a conquistar a taça, né, mas, eu não posso descartar a Ferroviária, porque sim, o Ferroviário é muito difícil de ser batido, é um time que não perdeu nenhum jogo, né, então, é, mas, qualquer empate, né, lembrando que na Série D, a gente não tem critério de gol fora de casa, na verdade, acho que em nenhuma competição mais que eu me lembre, a gente tenha o critério como gol fora de casa, como desempate, né, isso aí caiu, graças a Deus, né, eu não gostava do critério de gol fora de casa, se você gostava, comenta aí se você sente saudades, eu não sinto saudade nenhuma, então, como não temos o critério de gol fora de casa, qualquer empate é pênalti, então, por isso, eu acho que o Ferroviário se torna favorito, né, porque, se a Ferroviária tivesse 1x1, 2x2 e valesse o gol fora de casa, aí, a Ferroviária estaria em boas condições para levantar a taça, mas, como qualquer empate é pênalti, eu acho que a Ferroviária não vai querer levar esse jogo para os pênaltis, eu acho que vai tentar vencer no jogo normal, o Ferroviário, com certeza, vai tentar vencer no jogo normal, tem o Ciel como maior esperança de gols para levantar essa taça, o Ciel que vem fazendo gol atrás de gol, jogo atrás de jogo, vem classificando o Ferroviário nas últimas rodadas, né, do mata-mata, então, com certeza, a maior esperança de gols do time e da torcida, né, o grande ídolo do time, e, cara, vai ser um jogo equilibrado, mas eu vejo o Ferroviário melhor agora para conquistar essa taça, mas, se você quiser saber o meu palpite aqui, agora sim, a gente falou de favoritismo, eu acho que o Ferroviário é o favorito, mas o meu palpite para esse jogo, cara, eu acho que esse jogo vai ser empate, vai para os pênaltis, tá, haja coração aí, você torcedor do Ferrão, você torcedor da Locomotiva, eu acho que vai para os pênaltis esse jogo, porque, cara, são dois times muito difíceis de serem batidos, eles vão fazer mais um jogo equilibradíssimo, e, porque assim, eu como espectador, eu gostaria que a gente tivesse um grande jogo com bastante gols, né, mas eu acho que, sim, o Ferroviário é favorito, mas o meu palpite é pênalti, beleza? Esse jogo acontece nas 4 horas de sábado, como eu falei, vai ser no Presidente Vargas, lá em Fortaleza, vai estar lotado, e é óbvio que a gente vai acompanhar tudo o que aconteceu aqui depois desse jogo. Quando esse jogo acabar, né, depois do jogo, você vai ver o vídeo aqui no canal, contando tudo o que aconteceu, falando sobre o grande campeão, tudo sobre essa final da Série D, a gente vai ter análise do jogo, e vamos ver qual é o time que vai chegar na Série C do ano que vem como campeão, tá? Teremos o primeiro campeão nacional desse ano, né, já que a Copa do Brasil ainda não acabou, Série C, Série B e Série A também, só acabam mais que o final do ano, então, vamos ver quem vai levantar o primeiro título nacional do ano, será que vai ser Ferroviária ou Ferroviário? Deixa o seu palpite aqui embaixo para esse jogo nos comentários, eu já dei o meu, se inscreve no Torcedorismo para poder comentar no vídeo do campeão, deixe a sua curtida nesse vídeo, muito obrigado por ter ficado até o final, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!